Nesta edição da ESEC TV, Tradições Académicas e a Canção de Coimbra. Uma visita guiada pelas ruas da Alta da cidade. Na rubrica Sítios, o convidado é o pediatra Luís Januário, que optou pelo Largo da Cé Nova. Roubam-me a pátria e a humanidade. Outros me roubam quem cantarei. Acompanhámos o 3º Encontro de Investigação e Práticas em Educação, que decorreu na ESEC. O Colóquio O Poder dos Eventos, Estratégias e Comunicação, que aconteceu no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do IPC. E ainda há a 5ª edição das Conferências em Jogo e Motricidade na Infância. Contamos convosco no próximo programa. Sábado ao início da noite, na RTP2 e RTP Play, com repetição na noite, segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.